A celulose rio-grandense chega a marca de um bilhão de reais em contratações locais. Este valor diz respeito exclusivamente a contratação de cerca de 30 empresas gaúchas, entre pequenas, médias e grandes, para fornecimento de produtos e serviço para as obras de ampliação da planta Fabril da Celulose, que devem ser concluídas ainda no primeiro semestre de 2015. É a economia globalizada. É muito difícil ter um nicho de negócio que não tenha algum tipo de relação direta ou indireta com a economia global. Quando se trata de grandes investimentos, é necessário que haja uma negociação desses grandes investimentos para a valorização da base produtiva histórica já instalada aqui no estado. E é isso que nós fizemos. E o resultado dessa negociação está aí. Um bilhão de encomendas e compras aqui no estado, feitas por uma empresa que fez o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul. Para facilitar as contratações de fornecedores locais, o grupo integrou-se ao programa Desenvolve RS do governo gaúcho. As empresas têm essa carência de ver sua capacidade produtiva ocupada. Então, essa obra aí está colaborando muito com esse valor expressivo que ela tem. Está colaborando muito para a ocupação e o desenvolvimento das empresas aqui do nosso estado. Durante o evento, o governador Tarso Gengo falou sobre a missão governamental à China. É uma agenda bem variada, bastante forte e muito concreta, em cima desses interesses, eu diria, estratégicos da China no que se refere à América Latina e, particularmente, do Rio Grande do Sul nesse contexto.